De acordo com o advogado do empresário, os produtos eram utilizados apenas para a dedetização feita pela própria empresa. Há uma controvérsia se os produtos que eles usavam eram proibidos. Na verdade, não são, porque são vendidos pelo comércio. O que a lei exige, o Ministério da Saúde, é uma regulamentação. Então, eles já estavam dando andamento nessa documentação para ser tudo legalizado, porque a empresa já tem 30 anos. Diferente do que é observado pelo delegado, já que foram apreendidos, além dos produtos, garrafas vazias que seriam utilizadas para armazenar a venda, rótulos e um carimbo para informar a data de validade antes da venda. Inicialmente, eles se enquadram no crime ambiental, no artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais. Agora, as investigações continuarão. Nós temos documentos da venda, nós vamos chamar as pessoas para confirmar com aquisição para que foi orientada a venda dos produtos. São produtos irregulares que deveriam ter registro para comercialização, e não havia. E foram apreendidos porque nós fizemos apreensões no mercado. Em conjunto com a Polícia Civil, nós conseguimos fazer essa busca e apreensão do local onde estava sendo produzido. A denúncia veio por parte da Vigilância Sanitária, e depois de mais de um mês de investigações, chegaram até a residência que fica no bairro Novo Mundo. E de acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, é importante ter cuidado com este tipo de produto. No caso dos venenos, esses inseticidas agrotóxicos, eles são obrigatórios ter o registro. Então as pessoas têm que estar de olho e qualquer dúvida consultar o órgão fiscalizador. E aí Obrigado.